Cadê o Au Au? Cadê? O Au Au se escondeu em você Brincando Oh, meu Deus 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 Gostou dela, foi? Faz boa, você gostou Foi Lamenta ela Lamo de ti Tá pra onde, cachorra? Esqueceu a cachorra, foi? Essa brincadeira é muito pesada Vem, menina, curte o seu lado E aqui com a Maria, você não vai ficar muito bem lá A Maria é lavada, né? Vem, menina, vem Vai, menina Vem Vem, menina